Música Quero fazer um convite para você. Neste domingo, dia 11 de abril, todos nós temos um só compromisso. Independente do time que você torça, o nosso compromisso é estarmos nas ruas, na marcha cristã pela família, pelo Brasil e pela liberdade. Diga ao povo que marche, marcha da família cristã pela liberdade, dia 11 de abril, o Brasil vai parar. Diga ao povo que marche, levante o bastão e o estenda sobre o mar. Veja se na sua cidade tem alguma marcha agendada, veja o horário, participe. Se na sua cidade não tiver nenhuma marcha agendada, faça uma faixa, simples, escreva no papel, o Brasil em defesa da liberdade, o Brasil em defesa de Cristo, nós queremos a liberdade de acreditar em Cristo, nós lutamos pela liberdade de acreditar em Cristo. Porque o que está em jogo neste momento é exatamente isso. Estão querendo tirar de nós a liberdade de professarmos a nossa fé. Ao longo dos últimos anos, normalizaram, tornaram banais os ataques contra Cristo e contra os cristãos. E nós achamos sempre que esses ataques aconteciam só em outros países. E não observávamos como os vermes atacavam cotidianamente Cristo e os cristãos aqui. Vilipendiavam, estereotipavam, ridicularizavam a nossa fé. E nós, durante muito tempo, ficamos calados, silenciados, romissos. E eles foram ocupando os espaços. Eles foram tripudiando em cima da forma pacífica e ordeira, como nós recebíamos as agressões e as ofensas que eles foram proferindo. E virou tão normal nós vermos cristãos sendo ridicularizados em novelas, em desfiles, em apresentações públicas, em peças teatrais. Ridicularizar Cristo é um exercício de liberdade artística. Criticar o Supremo é uma ofensa. Chegamos a esse ponto e tudo virou muito normal, na cabeça torpe e doentia dessas pessoas. Somos nós os culpados. Nós fomos omissos. Nós aceitamos que eles banalizassem a nossa fé. Em marchas LGBT, em jogos de futebol, em apresentações supostamente artísticas, em endeusamento de cultos e rituais que não tem nada a ver com Cristo. Portanto, neste domingo, nós cristãos precisamos estar nas ruas para dizer sim, nós somos cristãos. Sim, nós somos cristãos e nós queremos ter o respeito à nossa liberdade religiosa como um preceito executado e implementado no dia a dia. Não apenas como um preceito que está na Constituição e que é desrespeitado pelo Supremo, mas sim como um exercício de direito cotidiano e pessoal. No domingo, se na sua cidade não tem nenhuma marcha pela família, reúna 10, 20, 30 amigos seus, vá para dentro dos carros, faça a marcha grave e coloque nas redes sociais. Marcha pela família, use essa hashtag, Marcha pela família, porque os meios de comunicação tradicionais irão boicotar. Coloque no Twitter, coloque no Instagram, coloque no Facebook, mande para a gente, nós iremos tratar de reproduzir, replicar e fazer eco nessa manifestação. Já são mais de 100 cidades que têm programação. Mas o cálculo dos organizadores é que dessa forma mais espontânea, sejam mais de 400 cidades em todo o país que tenham algum tipo de manifestação nesse domingo. Portanto, reúna os amigos, 10, 20 carros e faça uma manifestação. Faça uma carreata, faça uma caminhada, faça uma manifestação. Mas não se omita, o momento é grave. Acima de tudo, o momento é grave para nós cristãos. Amanhã, domingo, é dia de nós dizermos que Cristo é fundamental para nós. Pode não ser para eles, mas para nós, Cristo é sim fundamental. E se você acha que é importante que esse vídeo seja assistido e visto por mais pessoas, compartilhe em suas redes sociais. E se você acha que é também importante que mais pessoas tenham acesso a esse canal, avise aos seus amigos. E se você puder contribuir para a manutenção e fortalecimento de todos, no descritivo do vídeo estão as formas de manutenção e de fortalecimento do mesmo. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar. Eu tenho o compromisso de não silenciar.